O que que foi? O aparelho, que dá o seu ajuda de colocar a cor aí, foi no lugar certo, então quer dizer que você está escutando os dois ouvidos barbaridade. Está escutando bem? Nossa Senhora! É mesmo? Não é fala mais baixo, você está falando alto. O aparelho está no lugar certo? Está agora, está. E você está ouvindo bem? Nossa Senhora! O vovô, é bom ouvir, né? Principalmente quando a gente precisa bater um papo, né? Aí você consegue me entender. Você lembra? Lá, há dois anos atrás, quando a gente foi por o aparelho, você falava que não prestava para nada, que não queria colocar o aparelho. E hoje, ó, você está dando graças a Deus que tem o aparelho. Não vou falar mais alto. Supongo. Supongo. Supongo.